Pronto, pra parar é só ficar nesse padrinho Pra nele, pra nele No meio Isso aí é pra pausar Pra parar de gravar É na bolinha de branco Embaixo aqui? Não, nessa Ah, volta nela de novo, caso É, pra parar de gravar É essa bolinha branca que tem um quadratinho preto no meio Ah, tá entendido Lá na frente Olha o chuteiro, gente Como chope o chuteiro, gente Olha como chope o chuteiro Olha só Olha só Olha só As porquinhas na baleia Na boleira do carro Gente A gente chorinha A gente chorinha é tudo Obrigado, camarão Que maravilha O que é isso? 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 mozão aqui ó, aqui entra aqui ó, ali onde nós estamos não é o local bom pra você ir na praia quando a gente vai te vir na praia tem que vir pra cá você vai te mostrar o local e aí não, você já passou já passou, aquele lugar, não passou? foi ele, já vou desviar da rua, você já passou mas não está tão longe assim não é? você está dizendo o que André? casa bonita lá você que está marcando os minutos não? tá já deu 3 minutos você vai poder gravar 18 minutos e 45 minutos é? ali, está tendo aquele tempinho ali no canto o que está em 3 minutos é o seu tempo que está correndo o que está do outro lado é o tempo que você ainda pode gravar quando der esse tempo você vai esses 18 aqui? é então deixa a boa roupa o cachorro lindo então o cachorro vem, eu falei o que? espera aí gente partimos na praia, chegamos na praia olha que show gente quase que raso esse jeito todo um rabo duro? está com a árvore aí você vê que minha bunda esqueci todo gelo então entrou para dentro do carro não, nós pode sair eu não quero sair fique dentro vou levar, isso aqui vai deixar aí? não, deixa o que der vou te contar, olha André, na frente do vermelho eu vou andar na frente do vermelho eu não é, claro que não se eu quero filmar o mar eu vou então eu venho para a praia cheguei chegando e vou deixar o celular dando carro claro que aproveita só fizeram, né so e Eles vão ficar em cima? Vai, né? Eles vão ficar em cima? Não, não sei. Tá velado aqui, não dá? Cara! Olha, né? Tirar uma potinha ali, né? Duas? Hã?